Dr. Marcos Vieira conversou com o delegado do Corém em Joinville, o enfermeiro Sérgio Argos. A enfermagem é uma das mais importantes profissões dentro da área da saúde. Muitas das ações médicas têm o companheiro do seu lado, que é o enfermeiro. Hoje nós vamos conversar com o Sr. Sérgio Argos. Ele é fiscal do Conselho Regional de Enfermagem e vai nos esclarecer alguns pontos a respeito da profissão. Nós profissionais conhecemos a diferença entre um enfermeiro graduado e um técnico de enfermagem, graduado, formado. Qual é a diferença para nós explicarmos isso para a população? O enfermeiro graduado, o bacharel em enfermagem, ele faz um curso superior, faz a faculdade de enfermagem, que tem a duração de três anos e meio a quatro anos, dependendo da escola e da sua grade curricular. O curso técnico de enfermagem, ele é um curso a nível de segundo grau, em que as escolas exigem, na maioria delas, já a conclusão do ensino regular de segundo grau, dando simplesmente as matérias profissionalizadas. O curso tem a duração de 1.800 horas, sendo dessas 600 destinadas ao ensino prático e 1.200 ao ensino teórico. O curso de auxiliar de enfermagem é um curso que tem a carga horária de 1.200 horas, sendo dessas 400 destinadas ao ensino, certo? O estágio supervisionado e 800 ao ensino teórico. O enfermeiro é aquele que vai estar supervisionando o técnico de enfermagem. O enfermeiro é o responsável pelas ações de enfermagem, numa unidade de saúde, numa unidade de enfermagem, e ele é responsável por toda a equipe. E ele também é o responsável pela educação continuada dos profissionais de enfermagem. Então, a qualidade de assistência prestada à população parte também da orientação do próprio enfermeiro, que vai passando essas orientações aos auxiliares e técnicos de enfermagem da equipe. Nós sabemos da importância do curso técnico de enfermagem e da necessidade de qualificação. Hoje, existe necessidade de técnicos de enfermagem, de enfermeiros no mercado? Sim. A própria ampliação do serviço de saúde, através do programa de saúde da família e as próprias instituições, estão exigindo de um profissional, não só com o curso básico, mas que ele tenha já feito uma qualificação. E para o curso técnico de enfermagem, nós temos os cursos pós-técnicos nas diversas áreas da enfermagem. E para o curso superior, nós temos a especialização, mestrado, doutorado. Sabendo da necessidade de qualificação de profissionais preparados para atuar no mercado e da necessidade da sociedade, o Instituto de Educação da Fundação ProRim está lançando um curso técnico de enfermagem. É muito importante que as pessoas que desejam dar um passo a mais na sua vida profissional e que têm habilidades para este fim, procurem a Fundação ProRim. Assim como o Conselho Regional de Medicina tem importância fundamental para a profissão na qual eu atuo, o Conselho Regional de Enfermagem tem um grande papel de atuação e regulamentação para os enfermeiros. Obrigado. Obrigado.